Pedem-nos para somar e simplificar. Temos a raiz quadrada de 2x ao quadrado mais 4 vezes a raiz quadrada de 8 mais 3 vezes a raiz quadrada de 2x ao quadrado mais a raiz quadrada de 8. Podemos começar por simplificar e depois somamos ou podemos somar primeiro e simplificamos depois. Aparentemente conseguimos somar, por isso vamos tentar fazê-lo. Aqui, aqui mesmo, temos a raiz quadrada de 2x ao quadrado e aqui temos 3 vezes a raiz quadrada de 2x ao quadrado. Ora, se temos uma vez uma coisa aqui e 3 vezes a mesma coisa aqui e precisamos somá-los, posso escrever aqui um 1 para ser mais óbvio. Tenho uma destas coisas e aqui 3 destas coisas. Se tenho uma destas coisas e mais 3 destas, se a somar, vou ficar com 4 destas coisas. Então, isto é 4 vezes a raiz quadrada de 2x ao quadrado. Se isto vos baralhar um bocadinho, imaginem que toda a raiz quadrada de 2x ao quadrado é uma variável qualquer. Vamos dizer que isto tudo é A. E vamos dizer que isto tudo aqui também é A, porque é a mesma coisa. Então, teríamos 1A mais 3As, o que daria 4As, sendo que A é isto tudo aqui. Juntamos estes termos aqui e agora vamos pensar nos outros. Temos 4 vezes a raiz quadrada de 8 e temos mais uma raiz quadrada de 8. A ideia é a mesma. Temos 4 destas coisas, vou assinalá-la à rosa, e mais uma coisa destas, que eu estou a assinalar à rosa. O coeficiente 1 está implícito. Então, se temos 4 de qualquer coisa, mais 1 da mesma coisa, ficamos com 5 desta coisa. Mais 5 vezes a raiz quadrada de 8. Agora, vamos ver se conseguimos simplificar isto mais um pouco. Temos 4 de uma coisa e 5 de outra coisa qualquer, e por isso não podemos somá-las de qualquer maneira. Mas talvez consigamos simplificar isto um pouco. Sabemos que a raiz quadrada de 2x ao quadrado, isto é o mesmo que... Deixem-me escrever primeiro o 4 e depois a raiz quadrada de 2x ao quadrado. Isto é o mesmo que a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado. O que fiz foi reescrever esta parte aqui. E depois temos 5 vezes... 8 pode ser escrito como o produto de um quadrado perfeito vezes qualquer coisa que não é um quadrado perfeito. 8 pode ser escrito como 4 vezes 2. Vamos escrevê-lo assim. Se olharmos para isto tudo, para a raiz quadrada de 4 vezes 2, podemos reescrever isto como 5 vezes a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 2. E o que é que podemos simplificar aqui? Sabemos o que é a raiz quadrada de x ao quadrado. É o número positivo que ao quadrado dá x ao quadrado. E, por isso, não é só x. Podem sentir-se tentados a dizer que é só x. Mas aqui, x pode ser um número negativo. Temos de dizer que é o módulo de x. Temos de nos lembrar que x poderia ser negativo. Se x fosse negativo, vamos imaginar que x era igual a menos 3. Menos 3 ao quadrado é igual a mais 9. E a raiz quadrada de mais 9 é igual a mais 3. Não vai ser x. Não é menos 3. É mais 3. E é por isso que temos de escrever o valor absoluto. Outro número que é um quadrado perfeito é este 4 aqui. A sua raiz quadrada é 2. Então, ficamos com... Vamos mudar a ordem das multiplicações. Temos 4 vezes o valor absoluto de x vezes a raiz quadrada de 2. Vou fazer isto na mesma cor amarela. Vezes a raiz quadrada de 2. Mais 5 vezes 2, que é 10. Isto tudo simplificado deu 2. Temos mais 10 vezes a raiz quadrada de 2. Podíamos olhar para isto e dizer que terminámos todas as somas e simplificações. Ou podemos avançar um pouco mais dependendo do que pretendermos. Aqui temos 4 vezes o valor absoluto de x vezes a raiz quadrada de 2. E aqui temos 10 vezes a raiz quadrada de 2. Ou seja, temos 4 vezes o valor absoluto de x de uma coisa e depois temos 10 da mesma coisa. E por isso podemos somá-los. Ou seja, podemos pôr em evidência a raiz quadrada de 2. Funciona de qualquer das formas. E obtemos 4 vezes o valor absoluto de x mais 10 vezes a raiz quadrada de 2. Dependendo do que consideram mais simplificado, isto ou isto, podem escolher o que vos pareça melhor.